Miga do cabelo liso do lado, fica aí porque tu me indica pra você Já vou começar aqui com um salmito com coisa nova, com coisa boa E aí mulher, nesse vídeo aqui vocês vão saber o que vocês mais me perguntam Jéssica, o que você usa no cabelo? Jéssica, me diga os produtos Jéssica, eu gosto do favorito Vou lhe mostrar meu top 5, quer dizer, era top 5 mas virou top 7 Nem sei que número, mas eu tô porque eu fui pegando coisa, eu fui me empolgando, gente É o top produto de NL, vocês sempre perguntam então agora, vocês vão saber Muita gente pula os vídeos de cabelo aqui no canal porque acha que é só pra cabelo cacheado e crespo E não, as lisas e onduladas também tem vez aqui no canal Do cronograma capilar, receita caseira, tônico pra crescer cabelo, serve pra todos os tipos de cabelo Tá? Então amiga de novo, vou dar um abraço Já vou começar aqui, com lançamento com coisa nova, com coisa boa Que é o ampollão turbinado, meu amor Isso aqui, a primeira vez que tu usar, tu vai se apaixonar mais do que o teu marido Porque isso aqui faz o que o seu marido faz em 3 minutos Hidrata seu cabelo de um jeito, sério Ele hidrata e nutre o cabelo em 3 minutos, no banho mesmo Eu amo o tamanho dele assim, pequenininho, porque eu levo em viagem Então quando eu vou lavar o cabelo, eu só levo ele porque ele já faz toda a função Dá até pra pular o condicionador porque ele é muito nutritivo e muito hidratante Mas já fizemos um basticionado, mentira, não, mas vamos fazer Pra Niel fazer o pótum de 1kg disso aqui, porque eu tô indo pra terceira embalagem Porque eu uso muito, ele é muito bom mesmo Creme pra pentear é uma coisa que é assim, cacheada, usa, arrudo E aí eu tava usando outros cremes de Niel, o da linha de livre de caixa, o linha de soft pool Aí eu fui no atacadão, porque eu amo atacadão, porque é assim, mais barato E vi um monte de creme lá dentro, ele fez, a gente tem que experimentar Aí eu comprei, embora eu trabalhe com a marca, eu comprei mesmo porque você quer usar Porque eu vou esperar ela me mandar, né E aí eu comprei essa nutrição poderosa, meu amor Toda vez que eu faço, encontrei a gofe, gente, experimenta, dá uma chance pra esse creme Esse aqui e a versão anti-queda são muito bons Esse aqui já é a segunda embalagem que eu uso, ele é bem grossinho Então pra quem gosta de caixa muito definido e brilhoso É esse aqui que tu vai levar, amor, que esse aqui vai dar o que tu precisa Uma coisa que você gosta dessa vida é o que? Brilho, né Brilho na cara, brilho na roupa, brilho na boca, brilho no rosto Mas brilho no cabelo é uma coisa difícil de conseguir E tu vai conseguir com essa ampolinha aqui, amor Porque eu sempre queria ir mais arretada É uma ampolinha também de ação rápida, também ótima pra levar na bolsa, pra levar na viagem Deixar no banheiro Ela é muito concentrada, então ela é muito potente Ela vai nutrir e hidratar o seu cabelo assim Ela dá o brilho que o seu cabelo precisa Sério, na primeira aplicação, uma ampolinha só Você já sente todo o poder desse negócio aqui E no meu cabelo, uma ampolinha dessa dura mais ou menos umas duas usadas Eu consigo dar aquela economizada, fazer render Então dá pra dividir duas vezes aí A salada Silicone Não, não é dos peitos ainda Eu fico um tempão se usar silicone porque eu achava que fazia mal pro cabelo Mas não faz Se você não faz no no pull, ele não tem problema nenhum de você usar E ele é bom pra você manter a hidratação no seu cabelo por mais tempo Porque ele vai criar um filme no seu cabelo E vai proteger a hidratação Impedir que ela saia do seu cabelo com mais rapidez E assim, já perdi as contas desse então, coitado Já perdi as contas de quantos desse aqui eu já usei Tem esse aqui de mega brilho Tem o de chocolate O de chocolate me dá um problema na cabeça porque ele é transparente Mas o cheiro é de chocolate Então na sua cabeça ele deveria ser marrom Vocês também são assim? O cheiro de chocolate tinha que ser marrom? Enfim Mas ele é transparente E ele não pesa no cabelo Dá um brilho maravilhoso É bom aplicar depois do secador da chapinha Nas pontas Pra selar as pontas Selar as cutículas do fio E dar mais brilho Eu quase nunca favorito o condicionador aqui Porque é bem raro, né? Mas esse aqui ele precisa de um top só dele Gente, pense no condicionador que parece que é uma máscara de nutrição É esse condicionador aqui Ele é surreal Eu desembaraço o cabelo no banho com ele Ele é bem grossinho Bem emoliente E aí você sente que finaliza o cabelo, sabe? Ele já nutre o cabelo Já sela as cutículas Dá brilho também Mas principalmente o que eu mais sinto É que quando o seu cabelo tá meio espigado Se você passa ele Ele já hidrata o cabelo Então pra querer ir depressa Você tem que escolher entre a máscara e o condicionador Passa o condicionador que é mais rapidinho Vai dar a nutrição que você precisa E vai hidratar o cabelo também Brilho e óleo é uma coisa que realmente Isso mece com o meu psicológico Mece com o meu coração E assim Quem me segue no Instagram Se você não me segue ainda Faça favor de seguir Então me relança a sua cara Quer que eu falo a Dantas? Lá eu posto várias fotos maravilhosas Inclusive tem muito tutorial de maquiagem lá Dica de produto No Stories eu dou várias dicas de achadinhos também Dica de produto que eu tô usando Então corre pra lá, mulher Que ela é ao vivo E lá eu mostrei que eu tô dando, sei lá, a quarta embalagem Isso não quer nem ficar na minha onda, isso Tô na quarta embalagem do óleo turbinado Esse óleo aqui é livre de parafina, livre de parabena É liberado pras técnicas É ativador, é protetor térmico Ou seja, dá pra usar com chapinha e com secador Não pesa no cabelo Dá pra usar pra fazer uma equitação noturna Ou durante o dia Dá pra usar com um pré-pull Dá pra usar assim com tudo E eu fiz um vídeo sobre a linha Diva de Carte pra vocês Que eu falei do Ritual Cog E se você não viu ainda Eu vou deixar aqui no izinho pra você aqui em cima nos cards Ou no final do vídeo também Eu sempre indico dois vídeos muito bons pra você assistir E continuar vendo vídeos aqui no YouTube E um que eu não falei naquela linha Foi o creme pop Esse creme pop aqui, amor Ele tem o quê? Brilho Alguém aqui é louco por brilho? Eu Não é glitter nem purpurina Ele tem leves partículas de brilho Que vão dar um tchan no seu cabelo Não parece que tá um carnaval Ele dá... Sabe quando você bate a luz Você vê que tem um negócio diferente Você não sabe identificar o que é É esse creme Além do cheiro que é maravilhoso De hidratar o cabelo E deixar o cabelo mais macio E muito definido Sério Quem gosta de definição Mas sem pesar o cabelo Um creme médio, leve Médio, grosso É esse aqui que tu vai gostar, amor Esse aqui que tu vai cheirar Sério Só um cheiro que é maravilhoso Espere em mente Depois me conte o que você achou Gente, eu ia falar desse creme aqui Softpull Que é o que eu tô usando hoje no meu cabelo Eu fiz uma misturinha do Softpull Com óleo E meu cabelo ficou solto Volumoso Como eu nunca achei que ele ficaria Sério Eu tô pensando em fazer uma resenha completa Da linha Softpull Que é liberada pra todos os tipos de cabelo E pra quem faz técnica de low pull Então se quiserem Comenta aqui abaixo Da sua de like nesse vídeo Que eu trago com certeza pra vocês a resenha Porque, gente Se pensa numa linha que é assim Lacre É essa linha, amor É tudo Dá like nesse vídeo aí Comenta aqui abaixo Qual o seu produto favorito de Nelly Qual que eu não testei ainda Eu preciso testar Assista uns dois vídeos que eu vou achar aqui do ladinho pra vocês Se não for inscrito ainda Clica aqui na minha cara pra se inscrever Nessa bolinha aqui na minha cara Se inscreva pra não fazer os próximos vídeos Um beijo Até o próximo E tchau 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 Obrigado.